Música Sextou no MT Sesc TV, no programa de hoje tem muita música. Fique agora com o Trajetória. Eu sou o Christopher Chaves e estou no Trajetórias. Música Tá, eu vou começar com o Menino Cuiabana. Na hora que você falar, já. Eu iniciei essa trajetória musical quando... Ainda quando criança. Eu morava em Nortelândia. E meu pai tinha um violão lá que ele tocava. Não deixava ninguém pegar. Mas aí eu pegava de vez em quando escondido. E ficava brincando e tal. Aí teve uma vez que um músico que dormia no dormitório da minha avó. Deixou umas revistinhas, né? Ele jogou no lixo. E aí eu peguei essas revistinhas e comecei a tocar violão. E aí minha mãe viu que tinha alguma coisa ali. Logo depois eu vim com uma dupla sertaneja com a minha prima. E inicialmente foi isso que aconteceu. Bom, vou fazer essa música. Que é uma canção que eu criei há pouquíssimo tempo, né? Ela tem um aninho ainda. É um neném. E essa é a música que é o tema do próximo CD, né? Do próximo EP, na verdade. E eu fiz ela pensando nesse parentesco da música Mato Grossense com a música do Pará, né? Então é uma menina cuiabana, uma mistureba aí. Bem boa. Essa menina cuiabana Ela não para de dançar Ela faz o que pensar Quando nasce Já começa a tear Já tô compensado E o melhor a te dar Seririco e a panu Que tal de domingas Belém do Pará Rasqueado Peixe cuca Bujo Rasgo gaúcho Pente de coiado Se liga de um Se liga de um Se liga de um Mano Aqui a colar Lá de baguio Carimbó Virando No meio da girar Seririca Menina girando Menina girando Eu te vejo Essa menina cuiabana Entra na roda Pra dançar Ela faz o que pensar Com a mona Segura De uma meça De dois Já não compensa Porque o menino É mistura Seririco e a panu Tal de domingas Belém do Pará Rasqueado Peixe cuca Bujo Rasgo gaúcho Pente de coiado Se liga de um Mano Se liga de um Mano E a colar Lá de baguio Carimbó Virando Meio Pachá Seririco Menina girando Menina girando Menina girando A de pretensão É muito relativo Entendeu Porque eu tenho Várias formas de compor Como eu faço também Trilha sonora Pra teatro Pra documentário Tem essa coisa de você Criar com um conteúdo Com um tema Já pronto ali Também é uma delícia E também tem o lance De você criar algo Que esteja gritante Dentro de você Que é essa composição Mais Mais íntima E aí fica Pairando entre esses dois E tem aquela coisa Também de você Fazer alguma coisa Sobre a vida De outra pessoa Eu acho que Essas três formas São as principais Peraí Vamos ver Próximo hit Hoje a relação Que eu tenho com a música Ela é totalmente Em tempo integral Eu trabalho na noite Também participo De festivais Tem esse lance Do teatro Que eu comecei Ano retrasado Comecei com o teatro Teatro imagem Criando a trilha sonora Do espetáculo Chapeuzinho Vermelho Logo depois Eu vim fazendo um trabalho Com o Sena 11 Criando algumas trilhas E também fazendo Parte da sonoplastia Do Cuiabá Há 300 anos E Depois eu fiz Uma parte da trilha Do documentário A Fé de Francisca Do Henrique Santian Então Tem sido Um aprendizado Uma coisa que eu tenho Gostado bastante De fazer Mas uma questão De oportunidade também Mas que é muito Muito bom Assim Tem Tem me Inclinado Para outro canto Assim Um lugar bom Bom Essa música Eu fiz O nome dela É Tecnologia Avançada Do Mato Eu fiz ela Quando estava Nascendo Essa vontade De querer contar Um pouco Da história Da nossa história Mas ainda Com bastante influência Do funk Do loop O loop do funk Groove Então eu fiz Essa canção Espero que vocês gostem Tchau Mato E a avançada O mando natural Daqui O venciado Nas as culturas De um Brasil O maviado do mundo Vai dizer que não é O mundo é misturado Eu posso ler Cantar o tom O mundo é enrolado Comitê de vir Cavalão e galo Que o mundo irá avançar O maviado E que Todos os estados Desses países Cuiacão Vai dizer que não é O mundo é O mundo é Eu posso ler Cantar o tom O mundo é Desenvolvado O mundo é Vai dizer que não é O mundo 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 é Primeiro teve o trabalho, o primeiro disco, vamos dizer assim, que foi o Tecnologia Avançada do Mato, que eu criei. Eu ainda não estava com a banda Maria Isabel, mas já vinha trazendo essa identidade do ritmo cuiabano, matogrossense, do seriri, falando um pouco da nossa cultura. E aí logo depois veio o show 20 Versões, que a gente fez um tour pelo Estado, levando esse show 20 Versões, que era uma mistura das músicas de Cuiabá também, com as músicas autorais, e com um pouco de salsa, um pouco de carimbó. E aí depois veio, está chegando o mais novo trabalho, que será o nosso, sei lá, dos dois singles, né, do trabalho Menina Cuiabana, com a banda Maria Isabel, que aí já vem com uma característica completamente regional, né, já vem com essa roupagem aí mesmo, para chamar na xinxa mesmo. Bom, o músico da noite, ele é um maratonista, né, ele tem que ter uma saúde, assim, surreal, né, porque a gente perde muita noite de sono, os dias eles já não ficam tão aproveitáveis por conta do cansaço, mas é uma missão, né, viver na noite, trabalhar na noite, é também uma escola, um aprendizado. E poder levar o autoral na noite é um desafio, é um grande desafio, né, porque as pessoas elas já vêm com, em vários lugares elas vêm com a ideia de consumir uma música mais, uma música mais de entretenimento, né, uma coisa mais de você cantar junto, ou de você fazer um ambiente ali. E tem poucos espaços que proporcionam, né, essa oportunidade de você fazer um show inteiro, um show direcionado para as pessoas que querem conhecer o autoral, né. Mas quando rola essa oportunidade, aí a gente faz um trabalho bem bacana, né, junto com a banda Marisabel, a gente tem trabalhado, criado bastante traço sonoro com característica daqui do estado também, sabe, para não deixar morrer a tradição e também fazer essa transformação, né, para uma nova roupagem. A última. Bom, eu acho que o Sesc, ele sempre esteve à frente, né, nessa questão do trabalho autoral, não só na música, né, mas nos outros lugares artísticos, né, no teatro, na dança, enfim, toda a arte, né. E proporcionar esse espaço para a gente é uma forma de manter todos nós vivos, né, e circulando, e trabalhando e inspirados, né, porque, infelizmente, se a gente não tem esse espaço, fica uma coisa meio vazia, né, a gente cria para ninguém. Então, eu só tenho a agradecer, né, a esse momento de me sentir entrevistado, entendeu, de me sentir investigado, né. Assim, até eu me lembro, né, me reconheço mais uma vez. Então, é isso, agradeço, acho maravilhoso e apoio totalmente. Bom, essa próxima música se chama Serra Pelada. Eu escrevi ela para o meu pai. Ele mora em Nortelândia, é garimpeiro, né, foi garimpeiro por muitos anos. Hoje em dia, tenta, né. E essa música conta, na verdade, um pouco da história do maior garimpo que teve no Brasil, né, que foi um garimpo diferente desses do que rolou bastante aqui no Mato Grosso, né, no início, na fundação aí de várias cidades, né, inclusive de Nortelândia, que foi a Serra Pelada, né. Então, eu fiz essa música em homenagem a ele, em homenagem a esse momento e o histórico, né, que teve no Brasil, essa serra de ouro, né. Enfim, vou fazer para vocês. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 be É a roupa da rua Tecnologia avançada do mato Nós vamos agora para o intervalo comercial Mas já já estamos de volta Estamos de volta e no programa de hoje você confere muita música Já passou pelo palco do Trajetória de hoje O Cris Chaves E agora é a vez da Márcia e do Júlio Coutinho Eu sou Márcia Oliveira Eu sou o Júlio Coutinho Estamos no Trajetória Eu sou filha de militar Filha de uma carioca Com mineiro Meu pai no exército tinha uma banda de chorinho E de repente eu com sete anos de idade Eu era atração de casa Atração musical Eu brincando no quintal Chegava uma visita Meu pai Márcia vem cantar Que ele sabia que eu era afinadinha Que eu já sabia cantar um samba E é um samba que eu trago até hoje no meu repertório Chamando Folha Seca Aos sete anos eu já cantava ela Então, na minha adolescência Eu queria trabalhar com a música Mas eu não sabia como Porque naquela época era muito difícil Não que eu seja tão velha, né? Mas naquela época era um pouco mais difícil do que hoje Eu fui para os bares Fui conhecer os músicos, né? E eu tive a honra de conhecer bons músicos E aí eu comecei Um pouco mais tarde Eu fui para São Paulo Onde eu tive experiência com bandas de baile Retornando a Cuiabá Eu conheci a tão famosa Noite Cuiabana A Noite Cuiabana era conhecida no Brasil inteiro Por ter uma música boa Ter bons músicos E aí começou a minha travestória E eu comecei também A me envolver em vários eventos Participei do Quinteto de Cordas da Unique E sempre fazendo pontos em algumas bandas Mas o meu foco era a noite Eu gostaria O que eu queria naquela época Era aprender a música da noite, né? Embora eu já sabia o que eu queria Mas eu não sabia onde buscar Porque na época não tinha internet O único lugar que eu tinha Era as bancas de revistas Só que de uma revista Eu aproveitava uma música E aí, como é que eu Que eu queria cantar Bossa Nova Como que eu ia encontrar Bossa Nova Na banca de revista E para a minha sorte Os músicos que me acompanhavam na época Me passaram esse repertório E eu fui construindo esse repertório, né? O repertório de Bossa Nova Eu fui a primeira cantora em Cuiabá A lançar Bossa Nova na noite A levantar essa bandeira da Bossa Nova E até hoje Esse repertório está incluído Na minha vida profissional Vai doer Quando o sol do amanhã me acordar E a meu lado eu não te encontrar Pode ser que eu acabe chorando Vai doer Eu saber que essa noite se foi E o acaso que uniu nós dois Terminou e acabou te levando Vai doer Porque tudo que é bom depois dói Quando o sonho a saudade destrói Só saudade fica machucando Mesmo assim Foi tão bom seu amor conhecer E por esses momentos viver Vou passar minha vida te amando Vou passar minha vida te amando Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Essa música é da dupla Nazareno e Pena Branca Depois eles separaram e o Pena Branca ficou com a dupla Pena Branca e Chavantinho A dupla de sucesso no Brasil Então depois de toda essa experiência que eu tive Eu me peguei num questionamento O que eu iria fazer com a minha música Como é que eu ia transformar isso Levar isso para o próximo E eu fui inserida no ensino médio Eu sou professora Fui inserida no ensino regular Quer dizer E ali na escola eu vi que tinham outras crianças Tinha autistas Crianças com transtornos globais E eu vi o impacto da música na vida daquelas crianças Eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer Aí foi que eu fiz a minha pós-graduação em AEE Atendimento Educacional Especializado Fui inserida numa escola de educação especial Onde eu trabalho com as crianças musicalização Também trabalho ensino curricular normal Mas a música tem o poder de transformar vidas Eu vi os resultados satisfatórios na vida daquelas crianças E ali eu pensei Bom, é aqui Esse aqui é o meu caminho Foi até engraçado Porque eu sou intérprete E eu nunca tinha usado a compor nada Eu sempre trabalhei Levei a música Interpretando as canções E um dia lá em casa Surgiu A Mostra de Música 2009 Falei, eu quero participar Porque eu sempre quis estar inserida em tudo Que o Sesc fazia Nos cursos Aí pintou a Mostra De 2009 E aí o Júlio Taca a palavra Ele lembra disso Como é que foi? Essa música foi até interessante Eu cheguei em casa O Assis estava compondo essa música Com a Márcia E eu dei uns pitacos na letra E ele gostou Aceitou na hora O pitaco que eu dei Aí me colocou também Como compositor Mas na realidade a música é dele Eu só fiz algumas correções O álbum se chama Meu Toque Que eu como pianista E ela, a sua voz O trabalho dela E Ele tem também canções instrumentais Por isso que eu coloquei Meu Toque Ele tem músicas instrumentais Também, solos de piano E a voz dela É o nome E foi um trabalho de sucesso na época Vendeu bastante Nós fizemos na época 2 mil cópias do disco Foi menos de 15 dias Foi tudo E nos deu muita satisfação E estamos agora remixando esse trabalho Com a nova roupagem Para lançá-lo novamente Então, de repente a gente se encontrou No momento de O novo normal Nós fomos impedidos de trabalhar Impedidos de trabalhar com a música É aquilo que a gente mais gosta E o que fazer nesse momento Foi bem difícil Foi um período bem complicado Mas Como diz o ditado popular A necessidade faz o sapo pular E aí Conversamos em casa, né Júlio? O Júlio tem um estúdio de gravação E partimos para a live Sem saber como é que funcionava E essa parte de tecnologia O Júlio pode falar melhor do que eu Que eu fiquei só na parte mesmo Nós tínhamos um estúdio de áudio Que o CD nosso foi feito em casa E eu Com esse negócio da live Logo que apareceu Eu falei Vou ter que transformar isso aqui Em um estúdio de live E Adquirimos o material De iluminação E transformamos O estúdio de áudio Em um estúdio Praticamente Em um estúdio de TV Que é uma realidade É uma coisa Momentânea Tem que agir E de lá Hoje nós fazemos Essas lives Nós tivemos um projeto Aprovado Pela Pela lei De incentivo A lei Aldir Blanc E esse projeto É até interessante Ele era um projeto Para Ser apresentado Em casas E lares De idosos Abrigos de idosos Um projeto Belíssimo Que esse pessoal Eles não tem acesso A esse tipo De diversão E a pandemia Nos impediu De entregar Esse projeto Aí a Secretaria De Cultura Nos autorizou A fazer lives Aí estamos fazendo Só tem mais uma Já fizemos três Vamos fazer a última Agora Essa canção É uma canção De João Gilberto Você e eu Podem me chamar E me pedir E me rogar E podem mesmo Falar mal Ficar de mal Que não faz mal Podem preparar Milhões De festas Ao luar Que eu não vou ir Melhor nem pedir Eu não vou ir Não quero ir E também Podem me intrigar Até sorrir E até chorar E podem mesmo Imaginar O que melhor Me esparecer Podem espalhar Que eu estou Cansada de viver E que é uma pena Para quem Me conheceu Eu sou mais Você e eu Podem me chamar E me pedir Me rogar E podem mesmo Falar que o mal fica De mal que não faz mal Podem preparar Podem preparar Milhões de festas Ao luar Que eu não vou ir Melhor nem pedir Eu não vou ir Não quero ir E também Podem me intrigar Até sorrir Até chorar E podem mesmo Falar mal Ficar de mal Que não faz mal Podem preparar Estou cansada De viver E que é uma pena Para quem Me conheceu Eu sou mais Você E eu Bom, cantar é minha vida Eu não me vejo Fazendo outra coisa A não ser levando A música Para o próximo Né É o que eu faço Aqui no Sesc Esse ambiente maravilhoso Que o Sesc Tem nos proporcionado Esses anos todos Fazer a música Que a gente gosta E a música Ela é inclusiva Né Ela traz O ser humano Para dentro de si E é isso Eu acho que Eu venho de uma família De músicos Eu tinha um tio Irmão do meu pai Que era um exímio Violonista Maravilhoso Eu tinha um irmão Também que era saxofonista E eu entrei na música Eu não consigo viver Sem a música Acho que eu vim aqui Para isso O programa de hoje Está chegando ao fim Mas antes de ir embora Acesse as redes sociais Do Sesc Mato Grosso E confira Toda a programação Tchau, tchau